Em janeiro, moradores de comunidades rurais de Francisco Beltrão foram até o escritório da Coppel reclamar das constantes interrupções no abastecimento de energia. De acordo com eles, na época, os prejuízos já se acumulam há anos e os produtores pediram uma solução por parte da empresa. O tema foi levado à discussão em uma audiência pública na ANSOP e foi criado o Comitê de Crise e Energia para resolver a questão. Nesta semana, o grupo, formado por membros da comunidade, lideranças locais e representantes da Coppel, se reuniu pela primeira vez para discutir o tema. Nós vamos agora esmiuçar os problemas, quer dizer, traçar um diagnóstico, levantando o que é falha pontual, o que é a falta de energia, o que é a oscilação da energia e quais os segmentos que estão sendo afetados, os locais, as vilas ou linhas do interior ou bairros da cidade. Fazer um diagnóstico amplo de tudo isso e, a partir disso, apontar, junto com os técnicos, junto com as lideranças, apontar quais seriam as prováveis soluções. Ainda durante o encontro, foram apresentadas as demandas para o sudoeste. Quando a gente analisa os números de maneira geral, nós temos consciência de que somos bem atendidos. Agora, quando a gente olha especificamente alguns setores, por exemplo, vou falar aqui, o setor Ampere, é um município que tem uma demanda industrial muito grande e tem as suas queixas, as suas reclamações, as suas necessidades no setor industrial. Alguns outros municípios não têm esse problema na indústria, mas tem lá na questão do leite, na questão da avicultura. Então, tem que se analisar de ângulos diferentes as realidades de cada local. O representante da Copel falou das ações que a empresa já adotou para sanar os problemas na região. A Copel já vem com várias ações em termos de melhoria da qualidade de fornecimento de energia. Tanto que houve progressos nos indicadores técnicos. Agora, por enquanto, estamos em uma fase de mapeamento. Eu não gostaria de antecipar nenhum tipo de definição, porque nós vamos construir isso em conjunto aqui, dentro dessa coordenação da ANSOP aqui para a região sudoeste. E aí E aí E aí